Jornal da Manhã. Bolsonaro Bolsonaro vem a Manaus para abertura do primeiro fórum de sustentabilidade do polo industrial de Manaus. Com faturamento de sessenta e cinco vírgula zero oito bilhões, polo industrial de Manaus cresceu sete vírgula cinquenta e três por cento. Justiça Federal determina que União de Apoio e Segurança a equipe da FUNAI no Vale do Javari. Com seis votos a cinco STF muda de posição e derruba a prisão após condenação na segunda instância. Brasil muda de posição histórica e vota contra a resolução que condena embargo a Cuba na ONU. Leilão da NPR cada cinco bilhões mas termina com áreas encalhadas. Donald Trump é condenado e terá que doar dois milhões de dólares a caridade. Embaixador norte-coreano chama premier japonês de idiota e vilão. Esse prefeito de Jutai morre em acidente de motocicleta. Suspeito de praticar em roubo são baleados e um morre no Jorge Teixeira. Atacado por oito homens improvável acerto de contas envolvido com drogas e moto com mais de trinta facadas no bairro de educandos. O Jornal da Manhã começa agora. Se é machete, se é machete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O centro de previsão de tempo e estudos climático do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva hoje é de oitenta por cento. Nublado a parcialmente nublado com chuva prevê o centro gestor e operacional do sistema de proteção da Amazônia. Para o clima tempo a chance de chover treze milímetros é de oitenta por cento. Manaus está de céu nublado e amanhece com vinte e cinco graus de temperatura e a máxima deve chegar nos trinta e seis graus Celsius. A umidade do ar é de setenta e um por cento e os ventos estão calmos com sete quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, oito de novembro. Trecentos e doze dias do ano e faltam cinquenta e três para terminar dois mil e dezenove. Dia de São Deodato primeiro, o Deus de Edite. Também é o dia do radiologista. Dia um dia do urbanismo e o dia feliz. Tomara que seja. O Rio Negro subiu mais cinco centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em dezoito metros e oitenta e sete centímetros. A cheia já alcançava os oitenta e um centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada operam nesse instante sem restrições. Um fato marcante da história. Dois mil e treze o tufão Rayan dos ciclones tropicais mais fortes já registrados atinge a região de Bisaias nas Filipinas. A tempestade deixa pelo menos seis mil trezentos e quarenta pessoas mortas e mais de mil desaparecidas. agora cinco horas e cinquenta e um minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia eu sou no praça Itamar Jardina e bom dia o nosso repórter Alberto Pelegrini que está nas ruas da cidade. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pelegrini, tempo nublado e a meteorologia prevendo chuva e tem chuva acumulada em Pelegrini. Pois é, Paulo, né? Tem chuva acumulada, né? O, né? Os institutos aí de 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 tempo, de clima, né? Que divulgam sempre esses números aí, Paulo Guerra já estão dizendo que tem chuva acumulada, ontem ficou nublado, mas não choveu e hoje também, Paulo Guerra já amanhece bem nublado. A unidade externa do Jornal da Manhã está nesse momento no estacionamento do pronto-socorro João Lúcio, aqui a zona leste da cidade, o tempo também por aqui, Paulo Guerra é bem nublado. Pelegrini, é só para informar sobre meteorologia, que o CPTEC e o IMET e os outros institutos, eles não eh dão a quantidade de chuva, o único instituto que divulga, que dá os milímetros de chuva que podem acontecer, é o clima-tempo aqui no Brasil. É, Paulo, né? Então vamos esperar aí pelo dia de hoje, né? Você já trouxe aí os números da meteorologia, as previsões e vamos esperar aí, Paulo, vamos esperar também que a chuva se vier, Paulo, não veja naquele grande número que sempre, sempre causa transtorno, não só aqui em Manaus, como qualquer lugar do Brasil, né Paulo? Como dissemos ainda há pouco, treze milímetros e a precipitação de precipitação por biométrica é a previsão da meteorologia através do clima-tempo. Pelegrini e o tráfego na cidade, nas nossas principais ruas e avenidas, como está? Dá-se de maneira tranquila, Paulo, tranquila para o horário, né? Nós já temos movimentação intensa, né? Pode acreditar, você está transitando nesse momento aí pelas principais vias da cidade, eh tem até um trânsito tranquilo, no que diz respeito aí pra zona eh centro-sul, zona sul, zona oeste, mas na zona norte e na zona leste já temos um fluxo bem movimentado, por exemplo, a Avenida Grande Circular recebendo um grande número de veículos nesse momento, são os veículos que se deslocam para o distrito. A Avenida Buriti, isso distrito industrial, rotatória da Samsung também, com trânsito, mas bem carregado, Paulo, isso acontece todos os dias nesse horário, com os trabalhadores do distrito que deslocam através do transporte especial para o distrito. Eh, informações dão conta de que por volta das cinco horas e vinte minutos da manhã, um peregrine, um carro pegou fogo lá próximo ao Aeroclube. Pois é, Paulo, mas informações de feridos, graças a Deus, não temos, né? Em relação a esse acidente, sempre que tem pessoas queimadas, eh, se deslocam principalmente para o pronto-socorro João Luz, aliás, vinte e oito de agosto, que é um hospital de, eh, referência em queimaduras em todo o norte do Brasil, graças a Deus ninguém deu entrada vítima desse acidente de trânsito, que deve ter ficado, Paulo, só nos danos materiais. Pelegrine, o Alex de Souza Façanha, daqui a pouco vamos trazer detalhes de trinta e sete anos, ele foi preso ontem, eh, o famoso AK, ele é uma referência ao fuzil H AK quarenta e sete, ele aí fornecia armas pra aquele pessoal que foi um confronto com a polícia quando dezessete integrantes da família do norte foram mortos. Pois é, Paulo, né? Essas facções criminosas aí, tem as pessoas que abastecem as armas, elemento perigoso, elemento chave, né? Nós podemos colocar assim, eh, pra nessas investigações, para dar, né? Por um fim ou diminuir aí a ação dos, né? Das facções criminosas. Fornecia as armas, a polícia foi em cima dele e conseguiu prender. Ontem um homem, foi a noite, né? Pelegrine, foi agora de madrugada que aconteceu em Educandos, esse homem foi morto com mais de trinta facadas. Já pela madrugada, Paulo Guerra, no bairro de Educandos, isso mesmo, você disse muito bem, ele foi morto com mais de trinta facadas, ao ser atacado, Paulo, por aproximadamente oito homens, né? O arrastaram e lhe deram mais de trinta facadas, era aproximadamente oito homens que o atacaram e as primeiras informações dão conta é de que ele é de uma facção criminosa e foi atacado por outro. Pois é, oito homens atacaram e mais de trinta facadas, não se sabe bem ainda quantas facadas foram, né, Pelegrine? Mas foram mais de trinta. Mais de trinta, Paulo. No primeiro momento, eh, foram contadas lá no local do crime ainda, trinta facadas. Sendo que o corpo vai passar, daqui a pouco já vai estar passando, o exame de necrópsia, aí sim, Paulo, vão contar direitinho, é que as coisas ficam um golpe em cima do outro, você imagina uma pessoa ser esfaqueada de uma só vez por oito homens, todos do bando deram uma facada, estavam todos armados e todos os homens ajudaram a pipinar a vida. Pelegrine, temos aniversário hoje, hein? Opa! É, do Nindenberg Barbosa dos Santos, que é o presidente do sindicato dos bancários, está aniversariando hoje em meio a uma grande festa que vai ser realizada, Pelegrine. Parabéns pra ele, Nindenberg, um abraço, parabéns pelo trabalho que se desenvolve aí no sindicato, muitos anos de vida, né, Paulo? E hoje, a festa deve ser boa, não, Paulo? Sem dúvida alguma, Pelegrine, quem sabe até um almoço, não é, Pelegrine? Pois é, né, rapaz, de repente, o Nindenberg abre a mão? Pois é, é, aí eu vou, uma segurança internacional. Pelegrine, bom trabalho pra ti, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, abraçando nossos ouvintes aí, principalmente no interior do estado, com rádio ligado, daqui a pouco já vai sair pra pescar, já vai sair pra roça, mas agora, tá ligado no Jornal da Manhã. Paulo Guerra. Cinco horas e cinquenta e seis minutos em Manaus. O deputado estadual Sinésio Campos repercutiu ontem na Assembleia, eh, a proposta de emenda à Constituição do Governo Federal que propõe fundir municípios pequenos com baixa arrecadação. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, viste da difusora. Falava aqui, acho que o senhor não ouviu, deputado, eh, o senhor ontem repercutiu na Assembleia a proposta de emenda à Constituição do Governo Federal que propõe fundir municípios pequenos com baixa arrecadação. Exatamente, Paulo Guerra, aqui no Amazonas, somente já por A que estaria sendo atingido, que tem abaixo de cinco mil habitantes. A realidade, na verdade, a Amazônia é uma realidade diferente, até porque na Constituição de oitenta e oito foi retirado a prerrogativa das Assembleias Legislativas em criarem municípios e o Brasil tem mais de cinco mil municípios, né? Ou seja, o sul e sudeste tem municípios com baixa, com municípios abaixo de cinco mil municípios, mas dezenas de centenas. A realidade da Amazônia é diferente, vou começar eh dizendo que a Amazônia tem sessenta e um por cento do território nacional, São mais de vinte e oito milhões de habitantes que vivem aqui na Amazônia e aqui no Amazonas em especial, Paulo, nós temos um território de um e meio de quilômetros quadrados e temos somente sessenta e um municípios e a capital Manaus. O que que temos aqui, na verdade, a discussão que está sendo travada em nível de Amazônia e está sendo travada porque são municípios muito grandes, são, existem os distritos que são economicamente inviáveis na criação de novos municípios que eh o Congresso Nacional seria uma lei complementar, somente o Congresso Nacional poderia criar um novos municípios, ou seja, o que a Assembleia Estirativa, as Assembleia Estirativa do Brasil fazia agora está sobre a responsabilidade do Congresso que não resolve nem os seus problemas hoje que são matos. Imagina discutir e votar um exemplo, o desmembramento e fusão de município, o caso aqui vem por a um e dois pra não ir longe. O Iporá dois fica sobre o território, né? Sobre os limites de Itacoatiara, o Iporá um e o Preto da Eva. Então, os dois municípios sentem-se prejudicados no que diz respeito aos projetos que eh de desenvolvimento econômico no setor do P4 pra se instalar por conta que são dois municípios que estão ali sob julgo daquela área. Então, a fusão de desmembramento se quer as assembleias podem fazer. Então, tem vários pedidos há muito tempo que se discute aqui na Amazônia e no Amazonas especial novos municípios. É o caso de Itacoatiara, de Novo Limanço, é o caso de Manicoré, Santo Antônio Batupi, é o caso de Parintins, quando se quer criar lá na Vira Amazônia, Mocambo, Capuri, novos municípios, é o caso aqui do Puru, né? Ou seja, tem vários, tem em torno de vinte e cinco pedidos eh do Amazonas que tramita no Congresso Nacional, como também outros outros distritos que cresceram como Itapé Sul e Urucurituba, né? E que na verdade o Congresso Nacional nunca vai colocar em pauta isso. Então, eu vejo que a Constituição de oitenta e oito foi muito mal, maléfico para as Assembleias Legislativas que hoje aprovamos somente moções, títulos de cidadão, né? E e aprovamos o orçamento do Estado. Pouco mais seriam nossas nossas funções. Então, eu vejo que a luta nossa será primeiro pra dizer que o Paulo Guedes, o ministro eh da Fazenda, ele quer se meter em tudo, acha que conhece de tudo. Primeiro, criticou e e que é o fim da Zona Franca de Manaus. Então, ele é inimigo de Manaus quando quer a extinção da Zona Franca de Manaus dizendo que economicamente não significa nada pro Brasil. E agora, esse ministro Paulo Guedes quer extinguir eh municípios. A realidade do Amazonas é diferente, né? Um exemplo, Japurá, que é o único município que tem que tem uma população abaixo de cinco mil habitantes, tem o caso de Vila Bittencourt, que que é um distrito eh de Japurá que fica na fronteira com a Colômbia, uma base militar americana, é uma base militar do exército brasileiro que serve de de área de soberania nacional. Então, as pessoas, o Congresso Nacional e acima de tudo, o governo federal, tem que conhecer melhor a Amazônia, não somente de dizer que quer defender a Amazônia sem pensar em nós que vivemos aqui. Então, a divisão eh eh e a criação de nosso município da Amazônia, a fusão de desmembramento passa a ser, deveria ser e vamos continuar lutando pra retomar pras assembleias legislativas. E mais, Paulo Guerra, o que se propõe é que será o fim de vários municípios do Brasil, essa proposta do ministro Paulo Guedes e criação e a extinção sem ouvir sequer a população, ou seja, é bom que a gente diga pra todos, toda a população que está nos ouvindo, que só se cria município a partir de um plebiscito, ou seja, você vai ouvir a população sequer ou não que seja criado, desmembrado eh o município de um outro, tá certo? Ou seja, não se cria de forma aleatória. Então a proposta dele é que não seja ouvido nem o Congresso Nacional, nem as populações tradicionais e acima de tudo é uma decisão do governo federal, ou seja, já começa errado, ou seja, uma uma forma de impor as pessoas onde deve ou não estar eh envolvido no no seu respectivo município. Deputado, muito obrigado então, Pedro E o Aretê, vou concluir, Paulo, e o Aretê é um exemplo, tem mais de vinte e três mil habitantes São Gabriel da Cachoeira, é uma área de soberania nacional e tem uma população indígena que quer ser eh emancipado de São Gabriel da Cachoeira, então são essas nossas propostas e vamos continuar fazendo com que o as assembleias as assembleias legislativas retome o poder de elegerar quanto a criação de novos municípios. Deputado, muito obrigado pela suas eh pela sua entrevista aqui hoje ao Jornal da Manhã acerca deste assunto que é a extinção de municípios com menos de cinco mil habitantes. Bom dia. Técnicos e enfermagem, enfermeiros e demais profissionais da saúde de empresas terceirizadas protestaram na manhã de ontem para cobrarem pagamentos atrasados. O grupo se uniu em frente ao Hospital Aniversário Francisco Mendes da Avenida Camapuã na zona norte de Manaus. Segundo os funcionários há três meses eles não recebem salários. Além dos terceirizados que atuam no Francisco Mendes, enfermeiras e técnicos e enfermagem que trabalham na maternidade na Ziradal, situada ao lado do hospital, também realizaram um protesto por conta de salários atrasados. A vigésima edição da ação da da prefeitura mais presente será realizada amanhã na escola municipal Rodolfo Vale na rua Ituiutaba no bairro da Redenção. Sob a coordenação da Secretaria de Defesa do Consumidor e Ouvidoria pro Comunal Sendec e participação de outras secretarias municipais serão oferecidos diversos serviços entre atendimentos médicos com clínico geral, pediatra e fonoaudiólogo, além de psicólogos. Também haverá aferição de pressão, teste rápido de hepatite C e B, atendimento com assistente social e o conselho tutelar. Os participantes serão ainda atividades esportivas, além de limpeza facial, massoterapia, corte de cabelo, esmaltação, pintura e maquiagem e outros serviços gratuitos oferecidos pelos parceiros da ação. Seis horas, oito minutos em Manaus, o Jornal da Manhã vai até a Urucará FM, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. Sexta-feira, oito de novembro, está encerrando no município a Semana Nacional de Conciliação. O evento conta com apoio do Poder Judiciário do Estado Amazonas, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública, Uninorte e Prefeitura de Urucará. A ação está sendo coordenada pelo Juiz de Direito da comarca do município, doutor Demis Oliveira dos Santos, que informa ao Jornal da Manhã. A Semana Nacional de Conciliação na comarca de Urucará contou com a participação também dos alunos bacharelados em direito da Universidade da Uninorte e também três professores que acompanharam a visita do de Manaus ao município de Urucará. Além dele, também deixou a socorro do doutor Bruno. Mas, tipo, a ideia da Semana Nacional de Conciliação é de permitir que as pessoas, portanto, jurisdicionadas, eh, que se dirigem conciliações no hábito de processo de que já estava em tramitação na barônica da comarca de Urucará, como também de receber orientações por parte do professor público e também eh, de juiz. Assim como também de conciliadoria, nessa conciliação e, portanto, num dado que já temos de apanhar durante o total da semana, foram atendidas 194 pessoas, com um total de 87 audiências e resultou em acordo que no seu total fazem um montanil de quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavo. A importância, mais uma vez, o nível da participação dos alunos, nesse momento de consideração, de permitir que as partes, ele tenha uma solução amigável de processos e também de permitir que os filhos dos alunos, ele tenha uma vivência prática da realidade do nosso município, uma vez que eles são ambientados e cursam de direito num grande centro urbano na cidade de Manaus. Portanto, a união entre a comunidade acadêmica, o poder judiciário, defensoria pública e o jurisdicionado do estado do Amazonas, mas principalmente do interior do estado, é que permitem que tiram a conclusão do grande resultado e portanto do grande. Seis horas onze minutos aí Manaus tivemos aí uma interrupção na com a telefonia celular. Aproximadamente duzentos e trinta quilos de produtos de origem animal e lácteos foram apreendidos pela agência de defesa agropecuária e florestal do estado do Amazonas ontem. Dois supermercados localizados na zona leste foram alvos da operação realizada pela parceria entre a vigilância sanitária municipal, VESA Manaus, a delegacia especializada em crimes contra o consumidor, DECOM e o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Após a constatação de que comercializavam produtos alterados e sem armazenamento adequado, os estabelecimentos foram autuados pelo VESA Manaus e pelo CRMV Amazonas. Além disso, segundo o agência, alguns produtos não possuíam o serviço de inspeção estadual que garante a qualidade ao consumidor amazonense e também não possui responsáveis técnicos e médicos veterinários. O Tribunal de Contas realizará uma audiência pública no dia vinte e sete desse mês no auditório do TCE para discutir com os jurisdicionados, com a sociedade civil, conselhos populares e sindicatos, o planejamento das fiscalizações e auditorias da Corte de Contas em dois mil e vinte. A audiência pública será a segunda realizada pela Secretaria de Controle Externo do TCAM e terá como tema fiscalização participativa. A ação é uma iniciativa da presidente do Tribunal, conselheira e área Lins dos Santos e é aberta ao público. Agora seis horas e doze minutos em Manaus. O governador Wilson Lima se reuniu nesta quinta-feira com o secretário de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Leal, para tratar do Programa Nacional de Erradicação da Febre Afitosa e outros assuntos relacionados à defesa agropecuária no Amazonas. Na ocasião, ambos trataram das medidas adotadas que poderão tornar o estado livre da febre afitosa sem vacinação. Na reunião, ambos discutiram o plano de ação para que o Amazonas conquiste este status. O estado já cumpriu mais de noventa por cento do plano. Assembleia Legislativa inicia a preparação do curso para conselheiros tutelares eleitos. A reportagem é de J. Rai. A Assembleia Legislativa do Amazonas por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso reuniu ontem especialistas da rede de proteção a crianças e adolescentes para estabelecer parâmetros do primeiro curso de formação de conselheiros tutelares conforme estabelecido pelo presidente da casa. O deputado estadual Josué Neto assegurou que a escola do Legislativo vai oferecer curso de capacitação para execução das suas atividades junto às crianças e adolescentes. De acordo com a coordenadora da Infância e Juventude e titular do Juizado da Infância e Juventude Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, juíza Rebeca de Mendonça Lima, a ideia é que os conselheiros quanto mais qualificados melhores serão os serviços prestados à população. A nossa intenção é que eles já entrem não é com todo o gás e com toda a capacitação, todas as orientações possíveis. O conteúdo programático está muito bom, vai estar abrangendo todas as áreas de atuação que eles possam vir a ter e a nossa intenção é realmente que é cem por cento dos conselheiros tutelares realmente participem dessa capacitação. A juíza aproveitou a conversa com os jornalistas para elogiar a iniciativa da Assembleia em capacitar os conselheiros tutelares e também para citar as dificuldades desses profissionais. Falta de estrutura de trabalho, muitas vezes nós sabemos que há denúncias, mas falta, por exemplo, um carro pro conselheiro se deslocar até o local da denúncia pra verificar se realmente aquela denúncia procede ou não. Eh às vezes até o próprio funcionamento de telefone, né? Pra entrar em contato, pra tomarem uma informação, recepcionistas, pessoas que ajudem, que eles possam realmente se revezar e principalmente também a necessidade de termos mais conselhos tutelares no município, porque Manaus cresceu e necessita realmente de um atendimento mais amplo. O promotor de justiça e coordenador do centro de estudos e aperfeiçoamento profissional do Ministério Público, André Cefair, também falou sobre a iniciativa da ALEAM. O Conselho Tutela é imprescindível pro funcionamento do município, porque a nossa população é uma população muito jovem, então o atendimento do Conselho Tutela, a rede de atendimento dessa instituição, ela abrange realmente toda a municipalidade e ela influencia a sociedade de todos esses municípios de forma muito determinante. A ideia da Assembleia, ela é perfeita de fazer uma capacitação contínua, constante dos conselheiros tutelares e a escola e a presidência da Assembleia estão de parabéns pela iniciativa. Segundo o diretor da Escola do Legislativo, João Paulo Jacó, a ação é de vanguarda. É um dever, é uma política de Estado, a proteção do do da infância, da juventude, do menor e quando você fala de uma política de Estado, o Estado, ele tem três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, é uma atitude de vanguarda, um projeto interdisciplinar que envolve todas as instituições relativas a esta matéria e que visa dar mais efetividade à garantia dos direitos dos jovens e das crianças e dos adolescentes. Seis horas e dezesseis minutos em Manaus. A Prefeitura de Manaus alerta que não tem feito novos ou atualizado cadastros para habitação, sendo falso qualquer documento que tem circulado em redes sociais ou por terceiros não autorizados com o nome de uma empresa cadastradora. Falsas notícias usando o sonho da casa própria como chamariz estão sendo disparadas sobre abertura de cadastros para habitação que tem levado cidadãos a informarem dados pessoais como explicou o vice-presidente de habitação e assuntos fundiários Arimateia Viana. Quero informar a todos que existem uma pessoa que está falsificando documentos públicos, falsificando a minha assinatura, supostamente para entregar casas e apartamentos, outros documentos que estão sendo distribuídos na cidade com promessa de inscrições de habitação, tudo isso é falso. Já fiz um boletim de ocorrência no primeiro distrito policial da cidade de Manaus, portanto quero informar que essas pessoas que estão fazendo isso, tudo é falso, nada é autêntico. Seis horas e dezessete minutos em Manaus, numa reunião especial ontem a Câmara Municipal festejou o dia da cultura. Os alunos vencedores do prêmio nacional Liga de Leitores da Árvore e os estudantes do projeto imaginação na ponta do lápis que incentiva escritores mirins foram homenageados pelo vereador Elias Emanuel do PSDB. A Liga de Leitores da Árvore de Livros é o maior campeonato de leitura nacional no Brasil via internet. O primeiro colocado foi Cássio Hendrio do sexto ano da escola Perolina a Carolina do bairro São José um na zona leste que teve a pontuação mais alta da região norte. A mãe dele é industriária Maria Raquel Rodrigues disse que o filho abandonou o joguinho no celular e agora a prioridade é a leitura. É importante, eu acho importante incentivar o hábito da leitura desde agora da infância para que existam adultos leitores no futuro. E a leitura transformou muito, muito, muito o conhecimento dele. Hoje ele me fala coisas que eu acho assim que eu tô no caminho certo, que eu quero continuar com ele nessa plataforma digital, lendo os livros, conhecendo, porque esse conhecimento ele tá adquirindo pra ele, esse conhecimento é pra ele. Eu acredito, eu tenho certeza que ele vai ser um jovem, melhor, um adulto melhor no futuro. Outro projeto que também estimula a leitura e a escrita é o Imaginação na Ponta do Lápis da Escola Nova Vida no Mauazinho, tornando o ato de escrever mais prazeroso. Já foram produzidos mais de trezentos e-books e cento e sessenta impresso. A diretora da escola Alessandra Gomes de Carvalho diz que quando a leitura se torna prazerosa, a escrita é uma consequência. E aí, quando a leitura ela se torna prazerosa, a escrita ela também vai se tornar prazerosa. Então, os alunos em sala de aula, eles desenvolvem eh essas competências, né? Da escrita e da leitura, da interpretação de uma forma espontânea. A gente, por meio do projeto, a gente faz com que as crianças, elas tenham o gosto pela leitura, por novos conhecimentos, né? E consequentemente, eh o rendimento da turma sobe e a gente consegue aí terminar o o ano com alunos autores, né? Para o vereador Elias Emanuel revelar esses jovens talentos da Câmara Municipal é motivar-nos a ter um futuro melhor, é formar novos escritores. Paulo, a gente não pode esquecer que a pesquisa mais recente sobre o retrato da leitura no Brasil demonstra que quarenta e quatro por cento da população não tem o hábito de ler e trinta por cento nunca sequer compraram o livro. Portanto, revelar essas meninas e esses meninos aqui na Câmara numa homenagem a cultura é incentivá-los a serem bons leitores e no futuro termos escritores. A gente não pode esquecer que Monteiro Lobato dizia que um país se constrói com homens e livros, portanto, eu acredito que nas nossas escolas a gente tá construindo um futuro muito melhor. Os livros já impressos pelo projeto imaginação na ponta do lápis serão lançados numa tarde de autógrafos no dia vinte e nove deste mês. O evento vai contar com a presença do escritor e poeta Celdo Braga além da orquestra de violões do Liceu Cláudio Santoro. Desde o dia quatro consumidores de todo o Brasil podem renegociar dívidas atrasadas ou negativadas através do site do Serasa Experian Limpa Nome. Além disso, como uma alternativa para quem não possui acesso à internet, a agência da Serasa Ibanauz irá receber e auxiliar consumidores em suas negociações. Em setembro de dois mil e dezenove a cidade indicava que um milhão vinte e mil novecentos e trinta e quatro pessoas eram inadimplentes. Segundo Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, essa é a oportunidade de as pessoas negociarem suas dívidas com facilidade e segurança. Inadimplentes com o Fisco Municipal poderão quitar as dívidas com descontos de até cem por cento sobre os juros e multas. Na tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Manaus lançou o programa Refis Municipal dois mil e dezenove. Os débitos aptos ao Refis são referentes ao imposto predial e territorial urbano e PTU, imposto sobre serviços e SS, alvará municipal e multas tributárias que estejam inscritos ou não em dívida ativa. A Prefeitura de Manaus alerta que não tem feito novos ou autorizados cadastros para habitação. Com faturamento de sessenta e cinco vírgula oito bilhões no acumulado de janeiro e agosto de dois mil e dezenove, o Polo Industrial de Manaus alcançou crescimento de sete vírgula cinquenta e três por cento em relação ao mesmo intervalo do ano passado, quando havia faturado sessenta vírgula cinquenta e três bilhões. Impulsionado principalmente pelo desempenho dos segmentos eletroeletrônico, berge informática do polo eletroeletrônico, duas ondas, termoplástico e metalúrgico, o Polo Industrial de Manaus segue caminhando firme para consolidar ao final de dois mil e dezenove o seu melhor resultado pelo menos nos últimos seis anos. O Parque Industrial Manaus também presenciou alta na geração de empregos no mês de agosto quando contou com oito mil e oitenta e sete mil e vinte e sete vagas ocupadas nas fábricas entre trabalhadores efetivos temporários e terceirizados equivalendo a uma variação positiva de zero vírgula quarenta e seis por cento mais trezentos e noventa e sete postos de trabalho em relação ao mês de julho. No intervalo de janeiro a agosto, a média mensal de empregos do PIN ficou definida em oitenta e seis mil quinhão e trinta e cinco trabalhadores. A Justiça Federal no Amazonas determinou nesta quinta-feira que a União dê apoio operacional às equipes da Fundação Nacional do Índio FUNAI que atuam no Vale do Javari no oeste do Amazonas incluindo se necessário o apoio de órgãos de segurança como a Polícia Federal, Polícia Militar e o Exército. A decisão engloba a frente de proteção étono ambiental do Vale do Javari e da FUNAI incluindo a base de vigilância de Ituí, principal posto da fundação para proteção de índios isolados do país. A base de Ituí sofreu nesta semana o oitavo ataque de caçadores no período de doze meses e o quarto em dois mil e dezenove. Segundo a decisão judicial a União tem de dar apoio imediato às entradas em campo das equipes da FUNAI no Vale do Javari devendo alocar os recursos materiais e orçamentários para garantir o apoio das atividades por no mínimo seis meses. A Justiça Federal do Amazonas ainda informa que o Ministério Público Federal está autorizado a requisitar o apoio da Polícia Federal, da Polícia Militar e do Exército através do Comando Militar da Amazônia assim como da Força Nacional de Segurança a fim de garantirem juntos a integridade física e moral dos povos indígenas do Vale do Javari e dos servidores da FUNAI. O presidente Jair Bolsonaro fará abertura da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus que acontece entre os dias vinte e sete e vinte e nove deste mês. A presença foi confirmada pelos organizadores a superintendência da Zona Franca de Manaus do Frama e ao Instituto de Inteligência Socioambiental e Estratégica da Amazônia o Instituto Piatã responsáveis pela realização do evento. O objetivo de atrair novos investimentos para a região a feira tem como proposta fortalecer o modelo que alia tecnologia e sustentabilidade. A vinda do presidente até a capital do Amazonas ainda não foi incluída na na agenda oficial. A abertura será na manhã do dia vinte e sete de no estúdio cinco centro de convenções. Na programação da feira há uma série de palestras com especialistas da área de sustentabilidade como ex-presidente da Sociedade Norte-Americana de Economia Ecológica James Khan. Além dele o CEO e presidente da Biominas Brasil Eduardo Henrique Soares e o diretor do desenvolvimento de desenvolvimento de projeto no Brasil Potash Corporation Guilherme Jacome. Alguns dos ouvintes que acompanham através do aplicativo humano o Jornal da Manhã. O Davi está dizendo que o pai dele é deficiente visual e deixa às cinco horas da manhã liga o rádio pra ouvir o Jornal da Manhã mora na BR um sete quatro ramal do quinze é o seu Raimundo e a Chirlene está lá em Santarém também acompanhando o jornal. Polícia Polícia Alex de Souza Façanha de trinta e sete anos mais conhecido no mundo do crime como AK uma referência ao fuzil AK quarenta e sete uma das mais utilizadas em situação de conflito e por traficantes em todo o país foi preso ontem à noite. De acordo com a Polícia Militânia ele é o principal fornecedor de armas para facções que atuam no estado. Inclusive seria ele o responsável por distribuir as pistolas e revólveres utilizados durante o confronto no bairro do Crespo que terminou com dezessete integrantes da família do norte mortos. Alex não foi preso sozinho junto com ele os policiais prenderam o seu braço direito identificado como Luciano Lopes de lavou de vinte e quatro anos. A prisão da dupla ocorreu na rua Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira na zona leste de Manaus. Ontem à noite foi roubado na Cidade Nova um carro modelo HB vinte de cor vermelha placas quatro cinco três cinco eh informações para nove nove quatro um três noventa e nove quatrocentos e treze quinze oitenta e um ou noventa e nove quatrocentos e trinta e três dezenove vinte e três. Morreu na tarde de ontem o vice-prefeito do município de Jutaí Genivaldo Oliveira Loyola de quarenta e três anos. Segundo a prefeitura do município ele sofreu um acidente de motocicleta no último domingo. A corisão aconteceu quando ele pilotava uma motocicleta. Loyola teria tentado desviar de outro veículo que estava na contramão e e bateu o rosto em um muro. Esse prefeito foi transferido para Manaus na última segunda-feira com traumatismo craniano e ficou internado em coma no hospital e pronto socorro João Lúcio. Ele chegou a passar por uma cirurgia na unidade mas não resistiu e faleceu. A prefeitura de Jutaí informou que será decretado luto no município. Seis horas e trinta e dois minutos em Manaus Alberto Peregrino que mais aconteceu. Muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã a polícia prendeu um bandido de dezesseis anos de idade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã esse bandido estuprou uma garota uma criança de apenas três anos de idade. Isso aconteceu na rua Monte Oreb no bairro Novo Israel. Graças ao trabalho da polícia ele foi preso, foi preso aí pela pelo pelo pessoal da polícia civil, conforme a titulada especializada eh do crime aí contra a criança, ele já ele já tinha outros crimes, é um bandido da mais alta periculosidade, a polícia civil prendeu um estuprador de dezesseis anos de idade, um bandido, um animal, um monstro, o lixo que tomara que apodreça. Na cadeia, o ladrão, a Bimael Mendoza de Souza de vinte e três anos de idade, a noite de ontem Paulo Guerra, ele tomou de assalto uma motocicleta lá no bairro Cidade de Deus, o mototaxista desesperado pediu ajuda dos demais companheiros de mototaxista. Daí Paulo Guerra, os rapidamente, os os motoqueiros foram em busca de uma viatura que vinha passando logo pertinho do local, uma viatura da décima terceira Cicó. Começaram ali, Paulo Guerra, uma perseguição, uma procura e encontraram o bandido. Ele estava na moto, ainda com celular e com o dinheiro da vítima, o Abimael Mendoza de Souza, vinte e três anos, moreno, alto, profissão, ladrão, foi preso por policiais da décima terceira Cicó. Ladrões de bateria de ônibus, estão sendo procurados, estão sendo caçados pela polícia e também por motorista do transporte especial. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, somente ontem, eh duas baterias foram levadas de ônibus da empresa Transcena. Os motoristas já estão se reunindo, os funcionários das empresas já estão se reunindo. Se pegarem esses dois, são sempre os mesmos que agem usando uma motocicleta. Ele já tem imagem, já tem vídeo, já dá pra reconhecer. Se pegarem, a peia vai comer, vai ter peia, vai ter pisa no ladrão. Se pegar ladrão de bateria, abre teu olho. O pessoal da Transcena tá com sede de pegar você. Se pegar, meu amigo, eu descobri que um diz que vai soltar uma bateria bem no meio da cabeça dele. Bateria de ônibus a pouco, né? Talvez, eh, o bandido não acontece nada não. Se soltar, ainda vai escapar. Ó no Guerra aí, ouvintes do Jornal da Manhã, pronto, socorro, vinte e oito de agosto, plantão tranquilo, durante toda a noite e madrugada. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Recebeu uma pessoa vítima de atropelamento, mais um atropelamento e dessa vez por motocicleta. Aconteceu na Avenida Grande Circular, era por volta de vinte e três horas e dez minutos a noite de ontem. O estado do atropelado é, requer cuidado, ele continua internado, o motoqueiro também saiu ferido, porém, já não corre risco de morte. Pronto, socorro, Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. O homem foi barbaramente, barbaramente esfaqueado a noite de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem, o esfaqueador, era colega de copo da vítima. As primeiras informações dão conta de que eles eram acostumados a beber juntos, eram amigos, eram unha em carne, vivia achando graça um pro outro, até que houve um desentendimento e um deles desferiu uma facada na barriga desse homem que ainda não foi identificado e deu entrada no pronto socorro Platão Araújo. Era noite de ontem. Confusão após o jogo entre Flamengo e Botafogo nos bares temáticos de times na avenida, na avenida Itaúba. Tem bar do Flamengo, tem bar do Vasco, tem bar do Fluminense, tem bar do Botafogo, tem bar do, tem bar de tudo quanto é time na avenida Itaúba. E ontem houve um desentendimento entre torcedores do Flamengo e um do Botafogo e um deles acabou dando entrada no pronto socorro com a camisa do Botafogo todo ensanguentado. O Botafogo bateu, o Botafogo perseguiu, o Botafogo bateu e bateu muito, mas lá dentro do campo. Lá fora, entre os torcedores, quem levou a pior, quem levou a pisa, foi um torcedor do Botafogo. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, barbaridade, crueldade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma briga entre facções, continua causando mortes na área da zona sul da cidade. A noite de ontem, o homem até o presente momento não identificado, foi atacado por oito homens de uma facção rival, ele levou aproximadamente trinta facadas, oito homens o atacaram, todos estavam armados de cofaca, ele ainda tentou correr, mas logo foi alcançado, daí os homens se revezavam e pipinavam ele na facada, várias, oito homens esfaqueando um homem só. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua Leopoldo Pérez, no bairro de Educandos, a zona sul da cidade, a zona mais violenta de Manaus, faz mais uma vítima, e dessa vez, foi no bairro de Educandos. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morte no bairro Jorge Teixeira, e a população gostou, e os moradores gostavam, e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem, a maior torcida do mundo, a torcida do Flamengo, estava comemorando mais uma vitória no campeonato brasileiro, já são quase trinta jogos sem perder, segue o líder, dizia a maior torcida do mundo, nesse mesmo horário, Paulo Guerra e ouvintes, uma dupla de bandidos, estava em uma motocicleta, cometendo arrastões na área da zona leste de Manaus, eles já tinham feito várias vítimas, armado com revólver, os dois, um pilotava e o outro cometia os arrastões, daí apareceu uma dupla também em uma motocicleta, era um pistoleiro fantasma, um pistoleiro desconhecido, chegaram perto da moto, uma moto, uma moto, um pistoleiro, corre mais, chegou na frente e disparou, um, dois, três, quatro balaços do bandido que estava na garupa, que não resistiu aos ferimentos. E morreu, o bandido morreu na bala, o outro que estava pilotando a moto, também foi atingido a tiros, ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado, ele está no bico do urubu, tá vai, não vai, em nossa visita hoje ao pronto-socorro Platão Araújo, deu pra ver de longe o bandido, ele tá mal, ele tá ruim, ele tá ruim, tava respirando assim ó, o bandido tá mais pra lá do que pra cá, e é provável que no dia de hoje o passaporte dessa para pior, pode ser carimbado, o bandido está no bico do urubu, está mais pra lá do que pra cá. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e sete exames de corpo de delito, e essas foram as notícias da noite e madrugada, agradecendo a audiência a Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, está na viatura, ainda está trabalhando, passou a noite e madrugada de plantão, Sargento Moraes e sua equipe da Quarta SICOM, aliás, a Quarta SICOM é uma das SICOMs que mais se destaca, acabou a graça de bandido no bairro Grande Vitória e no bairro Nova Vitória, graças ao grande trabalho desempenhado pelos profissionais da polícia, da Quarta SICOM na área da circunscrição, da Quarta SICOM a diminuiu e muito a criminalidade. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira os saques de até quinhentos reais do ponto de garantia do tempo de serviço para não correntistas do banco nascidos em abril e maio. Neste terceiro lote de não correntistas, oito vírgula oito bilhões de pessoas devem retirar um total de três vírgula quatro bilhões de reais, segundo previsão do banco. Terminou com quatro blocos encalhados o leilão de cinco áreas de exploração de petróleo no pré-sal realizado ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Petrobras em consórcio com a chinesa Senodó, que apresentou a única oferta do leilão e amatou o bloco de aranha na Bacia de Santos, o mais caro entre os oferecidos. Com resultado, a arrecadação da sexta rodada de partilha de produção, que poderia chegar a sete vírgula oitenta e cinco bilhões, ficou em cinco vírgula cinco bilhões, sessenta e quatro vírgula três por cento do total esperado. Ficaram-se interessados os blocos de Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava, que tinham bônus de assinatura menores. Acostumado a tirar todo mundo da cadeia, Gilmar Mendes surpreendeu e negou liberdade a Dário Mestre, o doleiro dos doleiros. Mestre foi presente em São Paulo, em julho, pela Lava Jato do Rio, ministro do STF, não viu constrangimento ilegal na prisão, caso ainda será julgado em definitivo na segunda turma. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado a pagar dois milhões de dólares à instituição de caridade por utilizar sua fundação com interesses políticos e empresariais. Coréia do Norte fecha a porta à visita de premier japonês e o chama de idiota. Ginzo Abe disse que gostaria de se encontrar com Kim Jong-un para falar sobre cidadão japonês e sequestrados. Mas o embaixador chamou o premier de idiota e vilão e disse que ele não deve nem sonhar em pisar em Pyongyang após criticar teste de mísseis norte-coreanos. O secretário-geral da ONU participou de evento para marcar os oitenta e um anos da noite dos cristais em Museu da Herança Judaica de Nova York. O Brasil votou contra uma resolução da Organização das Nações Unidas que condena e pede o fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba, alterando uma posição diplomática adotada desde mil novecentos e noventa e dois, quando se votou pela primeira vez pela condenação ao embargo. A resolução foi votada nesta quinta-feira na plenária da Assembleia Geral da ONU e foi aprovada por cento e oitenta e sete votos a favor, três contra e duas abstenções. Por seis a cinco, o STF mudou o entendimento que a própria corte vinha adotando desde dois mil e dezesseis e derrubou a prisão de réus condenados em segunda instância. A maioria dos ministros passou a considerar que condenados só podem começar a cumprir para depois que acabarem todos os recursos. Antes disso, somente serão permitidas as prisões preventivas. Foram derrotados os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que votaram a favor da prisão em segunda instância. Logo após o fim do julgamento, os ministros Luiz Edson Fachin, relator do Lava Jato e Dias Toffoli, presidente do STF, disseram que não haverá liberação automática de presos. Segundo a decisão, análise será caso a caso e a soltura que haverá o juiz responsável por cada processo. Dados do judiciário apontam que cerca de cinco mil presos podem ser beneficiados, entre eles o ex-presidente Lula. Na entrevista, Toffoli afirmou defender a prisão imediata de condenados em tribunais de júri que julgam crimes de sangue contra a vida sem esperar o trânsito em julgado e opinou que presos considerados violentos não poderão se beneficiar da decisão de ontem. Após a decisão do STF, a defesa de Lula afirmou que vai pedir a soltura imediata do ex-presidente. Os procuradores da Operação Lava Jato disseram que a decisão do STF impactará nos resultados da força-tarefa e que está em dissonância ou dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção. O rebuscado decano Celso de Belo causou uma visível inquietação no plenário na leitura de seu voto que durou quase três horas. Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem horas antes de o STF declarar inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância que sairá da prisão mais à esquerda do que entrou. Ele, um dos mais famosos beneficiários pela decisão da corte, disse que fará um grande pronunciamento à nação assim que for libertada e planeja uma partida de futebol com membro do MST, o movimento dos trabalhadores sem terra, no próximo dia trinta e um em Guaranema, em São Paulo. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. STF derruba a prisão em segunda instância, Lula e outros quatorze réus da Lava Jato devem ser soltos. Olha de São Paulo. Força, a tarefa da Lava Jato diz que decisão do STF encontraria prioridade do país. O estado de São Paulo. A apoiadora de Lula fazem festa e oferecem cachaça em frente ao Supremo. Planalto Central, Correio Brasiliense. Augusto Nunes dá tapa na cara de Greenwald ou pode ser chamado de covarde. Valor econômico. Leilão mostra cautela de petroleiras privadas e estrangeiras com o Brasil. Estado de Minas. Mordida e tapa na cara. Audiência adiada e advogada gris de colega em fórum de BH. Jornal do Comércio no Recife. Mesmo solto, Lula não será candidato, mas poderá fazer campanha. Fortaleza Diário do Nordeste. Antes de ser morto a tiros, homem é colocado de joelhos na frente da família em bairro de Fortaleza. Porto Alegre, Zero Hora. Chega de bajular culpa de Zé Ernesto Araújo sobre o voto na ONU, contrário Havana após vinte e sete anos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, J. Rai e Alberto Peregrini. Sonoplastia de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Jornal da Manhã. 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 M.B.M.E.